pessoal como transformar fotos ou imagens em cartoon simples fácil e rápido qualquer pessoa consegue fazer a primeira coisa que você precisa fazer é vir no google e digitar design.i vocês vão clicar nesse primeiro link aqui e logar com a sua conta do google certo já tô logado na minha conta do google é bem simples vai aparecer esse painel a única coisa que você vai precisar fazer é clicar na opção imagem to imagem onde eu tô passando o mouse aqui em cima para vocês certo bom feito isso vai aparecer essa esse monte de informação não se assuste tá galera eu vou explicar o passo a passo a primeira coisa que a gente precisa fazer é deletar essa imagem que o próprio site disponibilizou apertar o delete certo e aqui galera nós precisamos inserir a nossa imagem para virar cartoon no caso eu vou pegar a foto aqui do michael jackson né como exemplo nosso do hip hop aí beleza peguei uma imagem dele como teste aqui só para basear nesse vídeo mesmo peguei uma imagem preta e branca e aqui do meu lado esquerdo precisamos fazer algumas configurações um exemplo nessa parte que eu estou passando o mouse hoje tá escrito play full se é side vocês vão clicar vamos escolher o tipo de imagem que a gente quer no caso aqui seria o cartoon mas vocês podem testar qualquer um desses daqui tá galera mas eu recomendo vocês sempre selecionar esse aqui achar ele aqui rapidinho que ele tá bem escondido esse aqui ó inocente curry esse aqui tá vamos clicar nele e ele já tá aqui em cima certo agora pessoal aqui é o seguinte é ele fala que é opcional referente colocar um prompt mas eu recomendo sempre vocês clicar nessa opção alto prompt porque ele vai fazer uma descrição de como que a a pessoa tá na foto e vai falar o nome da pessoa se for um artista ele vai falar também ali no prompt então vou colocar alto prompt bom coloquei o alto prompt aí ele fala que aqui é uma foto preta e branca portátil michael jackson e etc aqui vocês não precisa quiser traduzir fica a seu critério ele já selecionou meu pronto automaticamente agora precisamos configurá-lo aqui no caso tá 0.5 a gente vai deixar 0.7 beleza agora aqui embaixo a mesma coisa vamos colocar 0.7 aqui em colo match vocês vão marcar essa opção e face match hot vocês vão marcar também essa opção aqui galera vão clicar nessa opção aqui ó gerar a poder gerar a nossa imagem e transformar ela em cartoon vamos clicar nessa opção aqui de gerar ali do meu lado direito ele começou aqui onde eu tô passando mouse start certo se aparecer essa informação vocês fecham aqui ele já começou a trabalhar onde eu tô passando o mouse falta 21 agora e ele começou a gerar as imagens ele sempre vai gerar quatro imagens tá em 79% não demora muito tá dependendo da imagem bom pessoal ele já criou a nossa imagem e olha só a primeira imagem como que ficou a segunda a terceira a quarta é as imagens as melhores imagens elas ficam sempre da da terceira para quarta essa aqui é uma delas e essa aqui é a outra a primeira não fica é a primeira até que ficou mais ou menos a segunda que eu não gostei é que apareceu a orelha dele ali mas a terceira ea quarta ficou show de bola para salvar imagem só clicar nessa setinha aqui fazer o download ele vai salvar aí no seu computador certo simples fácil e rápido espero que vocês tenham gostado do vídeo qualquer dúvida deixa aqui nos comentários vou ficando por aqui